Olá gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um tema, né? Mais um vídeo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer aos membros do canal que têm se inscrito e também aqueles que têm se inscrito no canal aberto também. Muita gente se inscrevendo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Vamos embora. Entra aí, puxa a cadeira, senta e vamos embora conversar. Se você tiver sugestões de novos vídeos, de novos temas para os vídeos, vai lá no WhatsApp e deixa pra mim. Gente, o pessoal me abandonou, parou de mandar tema. Pelo amor de Deus, pode mandar tema pra mim, tá bom? É isso. Espero vocês domingo na live de membros. Que live de membros, Luiz? A live para membros todos os domingos às 16 horas, quando a gente tira as dúvidas da semana, perguntas e dúvidas, né? Daquilo que a gente não viu, que não foi visto ou que ficou na dúvida durante a semana. A live de membros, gente, não serve pra gente repetir perguntas. Não vão perguntar o que a gente já vê no canal aberto, tá? Isso eu vou até fazer um vídeo aí depois, deixando isso bem claro pra vocês, tá? Então é isso. Se você quiser fazer parte aí, se inscreve, seja membro e eu te espero domingo às 16 horas. Beleza? Belezinha? Vamos lá, Luiz. Vamos saber quem a gente vai ver agora. Me pediu pra fazer uma atualização de Amanda Meirelles, né? A campeã do BBB 23 e o cara de sapato, né? Vamos ver? Me mandaram até uma seguidora maravilhosa que eu adoro, a dona Suzana. Ela me mandou uns videozinhos, parece que os fãs, né? Do Doc Shows, né? Doc Shows que fala, acho que é isso, né? Doutor sapato, doutora e sapato. Gente, botaram telão, eles no telão na Times Square, lá naquele telão lá em Nova York, né? Eu vi o vídeo, eu falei, gente, o povo tá animado, né? Vamos ver, né? Como é que anda aí a atualização sobre cara de sapato e Amanda Meirelles, né? Antônio, o nome dele é Antônio, gente, o nome dele não é cara de sapato, pelo amor. Antônio, cara de sapato e Amanda Meirelles. Como é que está a relação dos dois? A atualização de como anda a relação de Amanda e sapato. Oi, a gatita pulou a pobreza. Eita, o negócio não tá muito bom, né? Vamos ver. Eita. É, me parece aqui, algum problema com justiça, tá? Talvez o... Será que o sapato ainda tá passando algum processo? Aquele negócio lá da... né? Do BBB? Não sei, vamos ver mais o que. Sai. Eles estão juntos, tá? O namoro, os caminhos. Gente, eles estão pra lá de juntos, não é não? Olha só, existem problemas na relação? Existe, parece que enfrenta-se algum problema com justiça, tá? Não sei quem, eu acredito que seja o sapato aqui, acho que as minhas cartas falam. Mas apesar de tudo, eles estão juntos, tá? Estão namorando, pretendem até uma relação mais sólida, mas não agora, porque os caminhos falam de um longo caminho até chegar lá, tá? Então, existe um namoro, existe uma relação com pretensões, digamos assim, de um... Porque se não tivesse saído essa carta aqui no meio, tivesse saído assim, ó, entendeu? O contrário, eu diria que eles já estão planejando o casamento. Mas assim, eu digo que eles estão. Porque a gente lê tarô da esquerda pra direita, tá, gente? Quem lê da esquerda pra esquerda tá errado. Da esquerda pra direita, da minha esquerda pra direita, o namoro, um caminho até chegar aqui. Então, existe uma intenção, um namoro bem intencionado, tá? Eles devem estar escondendo isso, sai do seu. Antônio, o sapato, os pensamentos e o desespero. Gente, ele tá tentando, ó só, existe um problema, até mesmo financeiro, tá? Do sapato, querendo resolver algum problema, algum problema com justiça, tá? Ele tá muito preocupado, a carta dos pensamentos, tá? Ele quer viver essa relação com ela. Então, aqui saiu muito, olha só. Isso aqui fala de como é que está a relação dos dois. Como é que está a relação dos dois? Porque eu falei, um namoro, um relacionamento que ao longo, né? Que tem uma pretensão que com o tempo chega uma relação só. Então, é um namoro comprometido com o futuro. Ou seja, eles têm intenções que se der certo, né? Eles até possam ficar juntos, tá? Isso é isso aqui. Mas eu vejo aqui o sapato muito preocupado com algumas situações da vida dele. Então, talvez seja por isso que fale que ainda tem um caminho pra que eles fiquem juntos, de verdade. Existem algumas situações que prendem ele pensando nela e tal, Mas existem muitas situações que prendem, situações financeiras, situações com justiça, tá? Então, ainda não, talvez não se assumam assim tão rápido, tá? Mas eu digo pra você que existe um relacionamento debaixo dos panos sem seu sapatinho, dona Amandinha. Então, aí, curtindo o namoro, deixando as coisas irem naturalmente, o caminho. Mas é um namoro com intenção, um namoro com, como é que eu posso dizer, com propósito, né? É um namoro com propósito. Tem um propósito. Estamos juntos pra quê? Pra ficar juntos? Nós estamos juntos porque a gente quer construir uma vida que se der certo ao longo do caminho, como eu falo aqui, o caminho, um casamento, né? Uma união. Tô dizendo que vai ser casamento, pode ser uma união e morar junto com alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eles estão tendo um relacionamento com propósito, né? Com ideais, tá? Mas, por enquanto, estão no caminho. E alguns problemas na vida do Antônio Sapatos saíram aqui bem claros também. Mas o bom é saber que eles estão juntos, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí a atualização do casal. Beijos! Tchau, tchau, gente!